E aí, galerinha, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Anime Fighters no canal. É, galerinha, Anime Fighters. E resolveram consertar os bugs que teve aí no jogo, né? Teve o Balance Sumer 2023, Infinite Tower Kick Players, né? E novo código, gente. Teve novo código aí pra vocês. Um novo código incrível, mas todos os códigos funcionando perfeitamente. E eu vou trazendo pra vocês tudo neste vídeo a partir de agora, beleza? Então, partir o código, usar todos os códigos, o código que vai te ajudar demais. Como vocês estão vendo aqui, está atacando automaticamente, né? Porque vocês sabem que aí tem o, ó, a Game Pass de ataque, ó. Tá vendo como é? Então, gente, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos usar o código. Clica aqui no tweetinho aqui do lado e vamos usar estes novos códigos, mas todos os códigos funcionando perfeitamente, beleza? Esse código, galerinha, eu não vou usar, né? Só vou colocar aqui porque ele reseta a sua dungeon, tá vendo? Reset Dungeon CD. Reset Dungeon CD. Usando ele, vai resetar a sua dungeon. Então, usando, vai resetar a sua dungeon. Vamos lá, mais um código pra vocês. Vamos lá. E esse código que eu vou passar pra vocês dá um super time, é, gente, ó. Blast Off, tá vendo, ó. Super Time e também um Super Lucky. Então, uso aí Blast Off 2023. Então, vocês vão ganhar aí. Simplesmente aqui, ó, já tô com 51 Super Lucky. E estou também com agora Super Time Boost. Esse código é muito bom. E aqui vocês sabem, né? Quanto mais rank você tiver, mais rank e mais coisas melhores você vai ganhar. Então, clica Clio, né? Vai pegar os melhores e tudo que você conseguir ao longo. Tá vendo, ó. Só clicando aqui e já vai conseguir. Então, coloca esse código a partir de agora. Blast Off 2023. Vamos, mais um código. Vamos, mais um código pra vocês. Mais um código. Buff, pet. Ó, tá vendo? Super Time Boost. Então, agora eu tenho dois Super Time Boost. Vamos clicar Spin. E aí já vamos colocar o código de novo. Será que eu vou conseguir esses personagens? Não, 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 não. Ó, dei sorte. Eita, para, 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 para. Eita, quase. Vamos lá. Eu consegui aí. Vamos clicar aqui. Clicar aqui. Ok. Tá vendo, gente? Ó, 28 e 30. Do nada. Sem fazer nada. O Auto Attack é ativado. O Auto Attack, ele faz isso. Como eu falei, ó. Aí consegue fazer as missões sem eu precisar fazer nada. É, praticamente, né? Vamos, mais um código aí pra vocês. Coloca aí. Update 40. Update 40 aí. Colocou esse código. Também você vai ganhar muitas coisas incríveis. Colocaram. Vamos, mais um. Vamos, mais um código aí pra vocês. Summer 2023. Summer 2023. Mais um código. Update 40. 0.2. Então, hoje tem mais um vídeo top pra vocês, beleza? Como vocês estão vendo, tá rolando aí, ó. 5, 6 vezes, né? De Time Evento. E 3 vezes mais de Drops Evento. Então, 3 vezes mais de Lucky. 3 vezes mais de XP, né? E 3 vezes mais de Embush. Então, mais um código. É muito código, gente. Muito código aí. Pra quem não usou, dá sorte, né? Muita sorte, ó. Igual no caso, eu já usei praticamente quase todos, mas o importante é trazer código. Vamos, mais um código pra vocês. Mais um código, mais um código top. Mais um código pra vocês. Coloca aí. Infinite Balance. Infinite Balance. Eu já usei, tá vendo como eu falei pra vocês? Eu já usei praticamente quase todos, né? Então, no caso, só não usei esses dois últimos aí. Mas, como eu falei, é bom. Vocês, pra quem não usou, vai e usa. Vamos mais um. Mais um código pra vocês. E esse código, Infinite Patch. É, gente. É muito código. Mais um. Mais um código. Software Delay. Aí vocês me perguntam. Marcos, porque você não tá avisando o que é que você ganha, o que é que você não ganha? É, porque praticamente vocês vão saber o que é que ganha. Se é Dungeon, se é Clone. Ó, tá vendo? No caso, eu tenho aqui o Avatar Coin. Tenho aqui o Dungeon Token. Tenho aqui o Secret Pitch Possible. Tenho aqui também o Drop Boost. E tenho aqui o Defense Token. E aí o Clone Token. E aí vai sucessivamente. Então, é muito simples você entender o que é que ganha, né? Então, vamos lá. Vamos clicar aqui, ó. Vamos lá. Mais um código pra vocês. Vamos mais um código pra vocês. Coloca aí, ó. 25K Players. 25K Players. Mais um código pra vocês. Mais um código. Coloca aí. Subtor F-Misc. Minus Mic. É. Vamos lá. Mais um. Mais um. Colocar aí. Subtor F-Mic. Mais um. Mais um código pra vocês. Coloca aí. Kaleb Xelon. Kaleb Xelon. Gente, como eu falei pra vocês. O update 40.0.2. É. 40.0.2. Ele teve só um Balance Summer. Anime HP. Mais um Infinity Tower. Tower Kick, né? E também teve novo código. Então, mais um update que teve 40.0. Teve novos personagens. Muitas coisas incríveis. Não veio divino, né? Mas o importante é que veio uma atualização. Pra mim, foi boa. Eu amei. Eu gostei demais da atualização. Tá vendo? Como eu tô conseguindo aqui fazer as missões. Tá vendo? E aí, fazendo essas missões aqui, ó. Praticamente, eu vou ficar mais forte, né? Fazendo essas missões. Vou pegar um novo, é... Tá vendo aqui, ó. Uma nova montaria. E aí, vai sucessivamente. Tá vendo aqui, ó. As missões. E tem aqui o Craft. Tem também aqui o Martial Arte Start e Combate Start. Ok. Clicou aqui. Confirmar. Clicou aqui, ó. Clicou aqui. Ok. Tá vendo? Lendário, lendário, lendário. Como não tem divino, então eu não vou nem tentar pegar mais nada. Que eu já peguei tudo. Então. Mais um código. Já colocaram esse código. Kaleb Shalom. Mais um. Um código pra vocês. Boss Studio. Mais um código. Mais um código pra vocês. Vamos lá. É muito código, gente. AFC como é Back. Vamos lá, vamos lá, galerinha. Colocando código. Eu vou mostrar pra vocês como é que está meu status, né? Vamos lá. Playtime 1467 horas. E é NAD 7,54W, né? Do jeito 7,20,2. Está OpenEdge 57.6W. 6M, né? Robux Start 11,2K. PAK TPC DPS, né? 4,55X. Max AVG DPS 66,2K. Vígula não, ponta, né? Bilhões. E ADS DEFALT, 90. Aí. Do J1 DEFALT, 49. E aí, o RET DPC 17,6Y. Mas é isso, gente. Vamos deixar o like. Tem muito mais código, mas aí no próximo vídeo eu trago mais código pra vocês. E aí vamos deixar o like, compartilhar, inscrever no canal, ativar o sininho. Pra mais vídeos importantes, pra mais vídeos incríveis pra vocês. Então, valeu! Valeu!